Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, vocês viram que para a surpresa de zero pessoas no mundo, Putin levou a guerra ao seu nível 2. Ele declarou uma mobilização parcial, convocou 300 mil, é isso mesmo que você ouviu, 300 mil reservistas. Nós já temos aí na fronteira com a Finlândia, por exemplo, uma fila de 35 quilômetros, até o último momento que eu olhei, 35 quilômetros de fila para deixar o país. Claro, os russos estão desesperados pelo fato de que podem ser convocados, então estão tentando deixar. Aparentemente, e isso são boatos que estão ocorrendo, não há nada confirmado, ele vai proibir a saída dos homens de 18 a 65 anos do país. Por isso que há essa correria para fugirem de dentro da Rússia, para não serem convocados. Por quê? Nós estamos indo para o nível 2. Até agora, tudo que Putin prometeu, ele cumpriu. Ele disse, se a Ucrânia se aproximar, e isso já vem de anos, se a Ucrânia se aproximar da OTAN, nós vamos tratar isso como uma ameaça existencial à Rússia. Cumpriu. A Ucrânia não ouviu, se aproximou da OTAN, ele disse, olha, vocês se aproximaram, agora vocês são uma ameaça. Se vocês quiserem entrar para a OTAN, eu vou invadir a Ucrânia. Eles não ouviram e ele invadiu. Mais uma vez, acharam que ele estava plefando. Agora, Putin vem com a seguinte frase, dizendo que usará armas nucleares, se for necessário. E avisa, não é um blefe. Será que o Ocidente vai continuar duvidando, achando que ele está blefando? Há de se ponderar que ataques nucleares, com certeza, vão matar e matar muitas pessoas. Milhões de pessoas. As armas têm capacidade de destruir cidades inteiras. É algo muito grave que está acontecendo. E eu separei algumas notícias que eu vou mostrar para vocês. Tem algumas coisas que vocês vão ficar impressionados, tá? Então eu peço a você, fique até o final do vídeo, compartilhe. Se não está inscrito, se inscreva aí. Quer ajudar o canal? Você pode se tornar membro. Tornando-se membro, tem uma publicação lá na comunidade com um link para um grupo no Telegram onde você vai ter acesso às coisas que nós não podemos colocar aqui, tá? Então eu peço a vocês. Quer ajudar? Torne-se membro, tá bem? Gente, antes de ir para a tela, só aqui, rapidinho. Alexandre Zara. Esse cara não tem medo de ir para a luta, ele não tem medo de brigar, não foge, não muda de lado. Ele é leal, fiel. Luta ali até o fim, lado a lado. Não teve medo de muitas vezes ir sozinho para a frente da Alesp para poder brigar pela nossa liberdade. Como vocês estão vendo aí na tela. Então, 14111, esse é o número, tá? Alexandre Zara, eu confio, eu apoio. Gente, vamos lá. Depois da vinheta, que é só o tempo de eu poder arrumar a tela aqui para aparecer certinho aí para vocês, a gente já volta com as notícias que vocês vão ficar impressionados. Bom, meus amigos, conforme eu ia dizendo, há algumas notícias que vão sim impressionar vocês. eu peço que você preste bem atenção daqui para frente, tá? Recorte, marque seus amigos, comente, compartilhe, é importante demais. Já não esquece, deixa o seu like aí, que é muito importante para engajar o vídeo e alcançar mais pessoas, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, nós vamos falar justamente sobre essa mobilização parcial e principalmente sobre a ameaça, as armas nucleares, tá? Então, vamos lá para a tela. Armas nucleares táticas e o arsenal da Rússia. Que potencial de destruição Putin tem em suas mãos? É o que nós vamos ver aqui, ó. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, insinuou nesta quarta-feira que pode empregar suas armas nucleares. Ele não insinuou, tá? Tá aí falando que ele não insinuou, não. Ele foi bem específico, bem direto no seu discurso. Vários representantes do alto estalão dos países da OTAN falam da possibilidade e admissibilidade de usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Falam até de ameaça nuclear. Quero dizer a quem diz isso que nosso país possui uma variedade de armas de destruição. E ele fala de destruição em massa no seu discurso, tá? Não está escrito aí, mas ele fala exatamente assim. Algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isso Putin que está dizendo, tá? E ele ainda afirma, como vocês podem ver aqui, ó. Putin ainda afirmou que isso não é um blefe. Ele está sendo direto, está sendo específico, tá? Vamos lá. Além dos temidos mísseis intercontinentais com maior poder de destruição, a Rússia tem um arsenal nuclear de menor potencial destrutivo. Essas são chamadas armas táticas. Elas não podem destruir uma cidade inteira e são feitas para serem usadas no campo de batalha. Então já é específico para esse tipo de coisa, tá? Armas nucleares táticas têm diferentes efeitos. A explosão pode ser pequena, mas causar muita radiação ou explodir de forma calibrada. Depois da reportagem do Washington Post, Pavel Podvig, um especialista em armas russas, afirmou no Twitter que empregar armas nucleares nesta guerra só poderia ter um de dois propósitos. Matar muita gente ou sinalizar que a Rússia está disposta a matar muita gente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o arsenal nuclear aqui. 6.255 bombas nucleares tem a Rússia. 5.550 os Estados Unidos, tá? Tá? Armas nucleares têm dois efeitos destrutivos, a explosão e a radiação. Não se sabe com precisão quantas armas nucleares cada país tem, mas sabe-se que a Rússia tem o maior arsenal do mundo. As estimativas sobre o estoque da Rússia são de que o país tem 6.255 ogivas nucleares, das quais 2.585 são de estratégia ofensiva. Atingem alvos em regiões remotas a mais de 5.500 quilômetros de distância. 1.910 são táticas de menor poder destrutivo, tá? Elas atingem ali a menos de 5.500 quilômetros. E 1.760 estão em desmanche. Os Estados Unidos têm o segundo maior estoque com 5.550 armas, tá? Vamos lá. Para que vocês entendam, ela tem a capacidade de causar uma destruição muito grande e são diversos tipos. E a Rússia mostra aqui que tem poder de sobra, tá? Mas, como eu ia dizendo, vocês vão ver aqui coisas agora impressionantes. Vocês viram que ele está disposto, que ele tem um arsenal ao seu dispor. Agora vejam só. Um documento está chamando a atenção do mundo, tá? Uma agência de notícias sueca revelou que um documento assinado pela Hand Corporation, um tick tank, ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, descreve uma estratégia para enfraquecer a Alemanha e fortalecer os Estados Unidos. Para manter a economia americana, especialmente o sistema bancário, um objetivo fundamental é destruir a cooperação entre a Alemanha e a Rússia. Já alcançaram o objetivo, tá? Que é vista como a maior ameaça da economia e política para os Estados Unidos. Seu plano era atrair a Rússia e a Europa para a guerra com o objetivo principal de destruir a economia alemã. Os partidos verdes na Europa foram manipulados por estrategistas americanos e fizeram parte da armadilha. Os benefícios de empresas sediadas nos Estados Unidos terem menos concorrência no mercado mundial. vantagens logísticas e a saída de capital da Europa. E a economia dos Estados Unidos se beneficiaria, e eu vou marcar para vocês verem, se beneficiaria de 7 a 9 trilhões de dólares com esse plano. A Hand Corporation nega que esse relatório seja deles, tá? Eles estão negando. A agência sueca afirma que é. Eu, Daniel, não posso chegar aqui e afirmar com veemência que é. Mas há indícios, tá? Há indícios. O think tank Hand Corporation, que tem uma enorme força de trabalho de 1.850 funcionários e um orçamento de 350 milhões de dólares, tem como objetivo oficial melhorar as políticas e a tomada de decisões por meio de pesquisa e análises. Está principalmente ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é famoso por ter sido influente no desenvolvimento de estratégias militares e outras durante a Guerra Fria, tá? Durante a Guerra Fria. Agora vamos lá. O pré-requisito para a Alemanha cair nessa armadilha é o papel dominante dos partidos verdes e das ideologias europeias. O movimento ambientalista alemão é um movimento altamente dogmático, se não fanático, o que torna bastante fácil fazê-los ignorar os argumentos econômicos. Escreve citando a atual ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baierbock, e o ministro do Clima, Robert Habec, como exemplos desse tipo de político. As características pessoais e a fala e a falta de profissionalismo permitem propor que é impossível para eles reconhecer seus próprios erros a tempo. Serei, portanto, suficiente para formar rapidamente uma imagem mediática da guerra agressiva de Putin e transformar os verdes em apoiadores ardentes e duros das sanções, um partido de guerra. Isso permitirá impor sanções sem quaisquer obstáculos. Isso faz parte, está citado lá no documento. Mais uma vez estou afirmando aqui, não posso afirmar com 100% de certeza que seja um documento da Hand Corporation. Então, quem está afirmando é uma agência sueca de notícias. Mas, vamos prestar atenção. Como anda a economia americana? Vejam só. Gestor de fundos bilionários alerta para grande colapso econômico. Diz que vê rachaduras em todos os lugares na economia de Biden. Agora, eu vou abrir aqui o espaço para lembrar a vocês que eu trouxe em outro vídeo a afirmação do Robert Kiyosaki, que é o autor de Pai Rico, Pai Pobre, de que ele estava vendo a oportunidade de investimentos, porque ele via que aconteceria um grande crash da economia. Certo? Um grande crash da economia. Então, ele já alertou os seus alunos com e-mails falando, olha, vai ter um grande crash da economia e vocês podem ganhar muito dinheiro, tá? Então, vejam só. Em entrevista ao Squallbox, da CNBC, na quinta, Barry Sternlich, presidente e CEO da Starwood Capital, disse que ia acreditar que os americanos estão enfrentando uma grande recessão, se o Federal estarão enfrentando uma grande recessão se o Federal Reserve continuar com vários aumentos de juros, e parece que vai aumentar já, mas 0,75, como forma de conter a inflação, que é supostamente o plano do Banco Central. A economia está travando com força, disse Sternlich, a agência de notícias financeiras, de acordo com o Daily Caller. Se o Fed continuar assim, eles terão uma séria recessão e as pessoas perderão seus empregos. Rachaduras em todos os lugares, em toda a economia, e em particular, no mercado imobiliário subitamente frágil. Lembrando, 2007, 2008, aquela grande crise que teve foi justamente por causa da bolha do mercado imobiliário, que é o que está acontecendo também agora, tá? Este é o aumento mais acentuado nas taxas da história, especialmente desde Volcker. Mas o cenário do país hoje é tão diferente do que quando Volcker era o presidente, tá? Pegue o consumidor que você acabou de mencionar, e ele está pagando um aluguel mais alto, e realmente está, porque a inflação está lá em cima. Na verdade, ele está pagando mais pela comida, ele está pagando mais pela gasolina, disse o CEO e investidor. Eles, o Federal Reserve, estão atacando a economia com uma marreta e não precisam. Por quê? Eles querem diminuir a demanda por bens e serviços para conter a inflação. E lembrando a vocês que toda política para se diminuir a inflação, ela acaba gerando desemprego. É muito difícil conseguir o equilíbrio ali, tá? Minha conclusão é que a inflação está longe de ser diminuída, de ser feita do jeito que o FED quer. E o FED tem um longo caminho a percorrer. A teoria padrão, desde o ano passado, é que o FED precisa destruir a demanda, como eu falei. Isso significa colocar as pessoas fora do trabalho, desemprego. Isso também significa minar o mercado imobiliário. Minha principal suposição é que até vermos uma reversão sustentada nos preços das casas, é improvável que vejamos a inflação cair significativamente, tá? Prepare-se para a onda de choque econômico que está chegando, graças a uma combinação de más políticas governamentais e gastos excessivos do Congresso. Isso está acontecendo na economia americana agora mesmo, nesse momento. Então, vejam só. Ao mesmo tempo que você tem uma previsão de um crash, você tem eles tentando minar a economia da Europa segundo, segundo, tá? Esse documento que foi apresentado por uma agência de notícias da Suécia. Certo? Não temos certeza se é um documento real. mas aqui está uma grande evidência de que pode sim ser bem real esse documento. Que a guerra teria sido patrocinada, digamos assim, para causar uma ruptura entre a Alemanha e a Rússia, destruir a economia deles para os Estados Unidos, além de ganhar com a sua economia entre 7 e 9 trilhões de dólares, ainda manter a sua hegemonia ali e manter a influência nas decisões da Europa, tá? Então, há fortes indícios. Claro, para sabermos se é verdade ou não, nós vamos ter que esperar um tempinho e ver o que vai acontecer. mas até o momento o que se forma aí é exatamente isso que o documento descreve, tá? Então, é muito bom prestarmos atenção porque nós sabemos que não existe santo no mundo, tá? Não existe santo. Então, se eles estão querendo manter a hegemonia, há algo eles estão fazendo. Estão mexendo os pauzinhos, como dizem por aí. Lembrando que nós ouvimos um deputado ucraniano dizer nós estamos, não estamos lutando só, certo? Pela Ucrânia. Estamos lutando também pela nova ordem mundial. E aí eu deixo, eu encerro com essa declaração dele e peço que você pense, raciocine, deixe aí nos comentários, tá? O que você acha? Você acha que há um dedinho do tio Sam por trás disso? Eu tenho sérias desconfianças quanto a esse assunto, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.